O corpo em estado de decomposição foi encontrado no rio Iguaraçu, próximo a ponte Simplício Dias, já do lado do bairro São José, em Parnaíba. As buscas do corpo de bombeiro se iniciaram ainda no domingo, dia 13, data do afogamento. Um caso inusitado, porque geralmente os corpos vão direto para os mangue. Esse já veio a aparecer aqui no local de mais ou menos 2 quilômetros do local onde ele desapareceu. Desde domingo exatamente nós estamos fazendo a busca desse corpo e agora pela manhã nós tivemos a notícia através do copom que esse corpo estava aqui já na proximidade da ponte. A vítima foi identificada como José Lúcio do Nascimento Araújo, de 56 anos. O homem se afogou neste trecho do rio em frente ao Sesc Beira Rio, local com alto número de afogamentos. De todo o curso do rio Iguaraçu que passa por Parnaíba, este é o local predileto de banhistas e pescadores. Sempre colocam as bicicletas aqui nesse local, pegam essa escada e descem tranquilamente para esse cais aqui bem próximo ao Sesc Beira Rio. Já são vários os casos de afogamento aqui nesse local. Inclusive meses atrás, um radialista bastante famoso na cidade, conhecido como Paixão, morreu, onde sempre se registra afogamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta região há um redimoinho que puxa a pessoa para o fundo do leito do rio. A Câmara Municipal de Vereadores já tratou sobre o assunto e cobrou para que uma sinalização seja colocada neste local. Mas até o momento, nada foi feito. Eles contaram que disse que ele tinha caído na água para tomar banho, e aí subiu e desceu, subiu três vezes, e aí desceu. Mas não tinha nenhuma pessoa que fosse salvar ele lá, só a pessoa que não sabia nadar, né? A polícia militar esteve no local onde o corpo foi encontrado enquanto era aguardada a chegada da perícia criminal. Infelizmente o dia começou com essa tragédia familiar, mas a família já foi informada, o IML já está a caminho para poder tomar as providências e liberar o corpo o mais rápido possível para a família. Após o levantamento pericial, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Parnaíba. A Câmara Municipal de Vereadores já tratou, né?